O que? Ah, você postou algo novo no Twitter? Isso! Essa é a minha chance de responder ao tweet perguntando onde está a Shin Megami III Pera, pera aí meu colega Haha, assista esse vídeo antes de cometer esse ato Ah, é... tá bom Hei, 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 sejam bem-vindos a um vídeo completamente diferente dos que eu faço aqui no canal Um vídeo que ninguém jamais esperava Uma coisa inédita na internet brasileira Um vídeo do Tails falando sobre a Atlus Não exatamente sobre a Atlus, mas de uma franquia que eu sei que todos vocês conhecem Porque ela é definitivamente a mais popular de todas Eu vou falar sobre o que está acontecendo e onde está SMT5 Ou Shin Megami T6-5 Ou vamos virar amigo dos demônios ou dar nosso dinheiro a ele 5 Porque eu sei que muita gente está furiosa com a Atlus e não está mostrando nada sobre o jogo Sendo que ele foi anunciado alguns anos atrás e deixou todo mundo mega hiper super hypado SMT5 ter morrido já deixou de ser um meme e as pessoas estão realmente inquietas E só vão na internet para reclamar que a Atlus ainda não lançou Até uma pessoa enviou um e-mail para lá e foi respondido Tomando o tempo de um pobre empregado Que provavelmente estava trabalhando nele E provavelmente não, ele era só da equipe de suporte Mas enfim Sim, é um jogo que eu entendo muito a empolgação dos fãs Mas eu sinceramente não vejo o sentido na frustração dos mesmos Por estarem furiosos Por ela não ter lançado nada com atualização gráfica Trailer ou coisa assim O que está tudo bem É muito legal que todo mundo seja super empolgado Por um jogo de nicho que não é tão popular como Persona É muito legal ver isso Que o povo está empolgado Mas não é legal ver o pessoal atacando a empresa por causa disso Caso você não saiba O que eu acho muito difícil SMT é uma abreviação de Shin Megami Tensei E ele é o spin-off de Persona Digo, é a série principal que não dá mais muita grana pra Atlus E o spin-off dele tomou todos os holofotes Isso deixou os fãs da franquia furiosos E agora estão mais frustrados do que nunca Porque todo o anúncio que a Atlus faz É recebido com Cadê SMT? Ah, se vocês tem tempo pra fazer isso Por que não fazer SMT? Ah, é louco E é isso que não faz sentido nenhum Em primeiro lugar Por mais transparente que a Atlus é No desenvolvimento dos jogos Tem uma coisa que muita gente não sabe E é o que leva eles a levantar suas tochas E gritar com a empresa Implorando por SMT Assim como várias desenvolvedoras de médio porte no Japão A Atlus trabalha dividida em estúdios Sendo cada um responsável por cada título da empresa Ou seja Tem o estúdio X que cuida do jogo X O estúdio Z que cuida do jogo Z Cada um tem seus funcionários E eles raramente são compartilhados entre os estúdios Justamente pra manter uma personalidade entre cada título E também pra deixar as coisas mais práticas No caso da Atlus Nós temos o Estúdio Zero Responsável por Project Re-Fantasy E há pouco tempo atrás Também responsável pelos projetos de Catherine E Catherine Full Body A P-Studio Que é responsável por tudo relacionado à Persona E a subsidiária principal Que eu não faço ideia se tem nome ou não Mas que é responsável por Etrian Odyssey E Shin Megami Tensei Vocês viram isso? Tem uma subsidiária pra Persona E outra subsidiária para Shin Megami Tensei E como eu disse Os funcionários responsáveis por cada estúdio Nem sequer tocam no que o outro tá fazendo Então Não faz sentido o ódio que os fãs sentem pela Atlus Estar lançando tanta coisa de Persona Se é porque a P-Studio é quem tá fazendo tudo E não tomando o tempo do estúdio responsável por SMT É só ver pessoal Os funcionários nem são os mesmos Não é como se o Katsura Hashino deixasse de terminar o roteiro de SMT Pra ir lá fazer o de Persona 5 Royal Ele só é responsável por escrever as coisas de Persona 5 Não de SMT O cara de SMT tá lá Ele tá justamente trabalhando Non-stop Sem ninguém interromper no trabalho dele Ele só precisa de tempo E é justamente esse ponto que eu quero tomar agora O primeiro anúncio de SMT 5 Foi feito em janeiro de 2017 Pela Atlus Gente Tem menos de 3 anos isso O jogo não tinha nem nome na época Se vocês dão algum valor a franquia que vocês tanto amam Eu acho válido segurar um pouquinho só E deixar eles trabalharem Porque quanto mais tempo demorarem Melhor ele vai ficar E quanto melhor ele ficar Menos pessoas vão ter que ir no Twitter Pra reclamar que o jogo tá ruim Mas sempre vai ter alguém que vai reclamar Porque a opinião dele é superior a de todo mundo Enfim Se 3 anos pra você ainda é muito Saiba que o jogo foi anunciado em janeiro de 2017 Certo? Mas ele só começou de fato a produção em ritmo normal Em fevereiro de 2018 Ou seja Tem menos de 2 anos que o jogo entrou em produção de fato Aquele trailer que apareceu em janeiro de 2017 No evento da Nintendo Era 100% 100% 120% Só pra vender o console Porque era num evento 2 meses antes do lançamento do Switch Eu aposto todas as minhas moedas aqui pessoal Eu digo e afirmo Que a Nintendo chegou pra Atlus e disse Oh Faz aí um trailer foda pro jogo aí Que vocês só tem a ideia no papel ainda Só pra eu pôr num evento E falar que vai ser exclusivo do Switch Pra galera pegar o hype E comprar o meu console It's me, Mario Naquela época do anúncio O jogo tinha acabado de começar a ser posto no papel Com concept, história, etc, etc Eles não tinham nada E tava muito cedo pra anunciar É por isso que tá dando uma sensação De que eles esqueceram do jogo Porque ele foi anunciado muito antes da época que uma empresa costuma anunciar o jogo Eles não tem nada Eles anunciaram aquilo numa época que eles não tinham absolutamente nenhum outro material Pra poder continuar anunciando coisas Igual eles fizeram com os outros jogos de Persona, por exemplo E agora, em fevereiro do ano passado Foi quando ele começou a ser produzido de verdade Então gente, deem tempo ao tempo Persona 5 levou 5 anos pra ser desenvolvido Claro, a Atlus teve algumas dificuldades no caminho Mas ainda assim, 2 anos Não deixa de ser pouco tempo pra se exigir de um jogo Para ser bem feito Principalmente pra uma empresa como a Atlus Que nem é gigante E pelo amor de Deus Por favor, por santo Nyx Vocês não vão me comparar uma empresa com a outra aí nos comentários Pelo amor de Deus Eu espero mais do que isso aqui nos comentários Por favor, obrigado Cada empresa trabalha diferente, pessoal Tem números de funcionários diferentes Fazem jogos diferentes Tem recursos diferentes Então, simplesmente não funciona comparar uma empresa com a outra É simples Não dá Não dá Ok Temos aí um ano e alguns meses de produção do jogo Beirão dos 2 anos E uma equipe inteira focada nisso Que não tá fazendo nada além de trabalhar no jogo Então quando você acha que é CMT5 que vai sair, Tails Sinceramente Por mim ele pode levar mais 3 anos pra ser feito Não é um chute É o que eu quero que aconteça pelo bem do jogo Por mais hypado que eu esteja desde o anúncio Eu quero que esse hype vale a pena Para que todas as minhas expectativas que eu construí Sejam entregues acima do que eu esperava E pra isso vocês tem que entender Que um jogo bom demanda tempo pra ser feito Como eu falei Persona 5 levou 5 anos pra ser produzido E ele se tornou o JRPG mais aclamado da década E não sou eu que estou falando isso Não são minhas palavras São rios de prêmios que o jogo recebeu Que dizem isso por mim 5 anos de produção E tudo que nós tínhamos durante muitos desses anos Eram várias cadeiras pretas Num fundo vermelho Mas se vocês querem tanto assim Uma data de lançamento pra CMT5 Eu já vou dizer pra vocês Vai sair em outubro de 2021 Eu tô dizendo isso porque o meu tio me falou Ele trabalha na Atlas Aqui eu termino de falar sobre o assunto do vídeo Mas eu queria tomar um tempinho de vocês Se vocês não quiserem eu entendo Pra falar sobre uma coisa mais particular E deixar uma coisa clara também Por mais que no meu canal eu fale muito mais de Persona do que de SMT E eu nunca tenha gravado nenhum Let's Play de SMT ainda Eu não quero que venha os Gatekeepers falarem que eu não sei o que eu tô falando Porque eu nem sei o que é SMT Eu amo o CMT6 com toda a força E com a mesma força que eu amo Persona Mas assim como uma empresa Eu tenho que pensar no que vai atrair as pessoas E como eu não sou uma empresa com vários estúdios Eu tenho que escolher o que produzir Meu canal deixou de ser só algo que eu faço por amor E ser algo que se eu não fizer pra valer Algo que o dia fique maior Eu simplesmente vou deixar de fazer E focar em outra coisa na minha vida Porque não dá pra investir todas as horas do dia Que eu gasto com edição Legenda, administrando o canal Pra não receber absolutamente nada de volta Então eu acho que Embora eu tenha feito alguns vídeos Até falando de SMT ultimamente Eu quero que entendam isso O financeiro do canal já se tornou algo importante também Então eu ainda gravo E sempre vou gravar os jogos que eu gosto Mas eu vou priorizar aqueles que vão fazer bem para a saúde do canal Porque eu não sei se vocês sabem Mas o YouTube é extremamente traiçoeiro E um pau no cu Quando você tem uma série que dá muito certo no seu canal E ao mesmo tempo uma outra que não dá nada certo e que ninguém assiste Então, se vocês quiserem me apoiar de alguma forma Por favor Eu peço para que virem membros aqui Com o botão embaixo do vídeo Ser membro te dá vários benefícios Como prévias dos vídeos Emblemas do lado do seu nome E alguns emoticons E eu falo até o nome de vocês nos vídeos Mas mais importante Minimiza um pouco do impacto que é Fazer série das coisas que eu gosto E essas coisas não serem muito bem recebidas aqui no YouTube Então, me ajuda muito De verdade mesmo E eu sou muito grato a todos os membros Inclusive os membros Phantom Thief Guest Pinder Panda Pop Deavu Soratari Davi Louco Muito obrigado pessoal E agora Para finalizar o vídeo Com o estilo Eu não escrevi o resto Droga